Hoje eu tive a oportunidade de conhecer o Fabrício, ele é dono de um empreendimento, de um negócio aqui em Porto Alegre, que todos nós apaixonados por motos, com certeza tem que visitar. O negócio se chama V2 Moto Hub, fica aqui em Porto Alegre e o negócio consiste em um bar, uma cervejaria, uma hamburgueria, uma mecânica de moto, um lugar para escutar boa música, inclusive tem um estúdio lá para músicos poderem ensaiar e tudo mais. E o interessante também é que tu pode chegar com a tua moto, entrar no bar e guardar a tua moto lá dentro, enquanto tu fica aproveitando ou uma cerveja, ou um hambúrguer, ou escutando uma música, ou até a tua moto ali fazendo uma revisão, uma manutenção. É bem bacana e o nome se chama Moto Hub, V2 Moto Hub. Hub porque ali reúne, na verdade, vários negócios no mesmo lugar. E a proposta do Fabrício foi justamente trazer parceiros para que possam estar ali aproveitando o espaço e com isso oferecendo uma gama ainda maior de serviços para todas as pessoas que vão ali visitar. Eu achei muito interessante, o Fabrício me explicou que a unidade dele é de Porto Alegre porque existe a primeira unidade ou a unidade inicial que é de Caxias do Sul e ele toca o negócio aqui em Porto Alegre, na unidade Porto Alegre. É bem bacana, pessoal. Convido a todos. Vou colocar o endereço aqui na descrição do vídeo. Assiste aí que eu fiz uma visita rápida, não foi nada programado, mas consegui bater um papo legal ali com o Fabrício e vale a pena, pessoal. Um lugar muito bacana mesmo, eu curti. Vou voltar lá. Um abraço. Estava agora conversando com o Fabrício aqui na V2 de Porto Alegre. Vou mostrar aqui um pouquinho como é que é por dentro desse negócio. Achei fabuloso aqui a ideia dele. Ele tem um espaço pra pessoal poder sentar. Tenho aqui os hambúrgueres, né? Olha só que bacana esse bar aqui, hein? Ó. Tudo bom? Olha só. Bom dia. Olha o Fabrício aqui, ó. Bom dia. Esse aqui é o empreendedor aqui, idealizador do negócio. Olha só, são bem-vindos. Espero que gostem, frequentem. Quem sabe as reuniões ficam aqui. Acabei de tomar um café aqui, ó. Onde é que tá o café lá? Pra mostrar pro pessoal. Esse aqui é um blend próprio aqui, ó. Da V2. Quer ir provar a cerveja também pra mostrar pro pessoal, né? Vamos lá agora. E aqui, ó. Temos clube do whisky, pessoal do Bunch, sua garrafa. Muito bacana aqui, ó. Funciona bem. Temos cilindro de acrílico. O palco, o pessoal pode tocar, os amigos. Parabéns, muito legal. Muito legal o espaço. Pessoal, que todos são muito bem-vindos. Dei uma parada aqui, ó. Não vou fazer um vídeo muito falado, elaborado. Eu volto aqui depois pra gente daí conversar mais. Mas o Fabrício aqui tá de parabéns. Obrigado. Empreendedor aqui no quarto distrito, né? Isso, sim. E tá muito bonito. Tá muito bonito aqui a loja. Um espaço pro pessoal vim, para a moto, encontrar com os amigos, bater o papo. Aqui o clube do whisky, como ele falou aqui, ó. Tem as garrafas próprias aí, né? Que a gente chega. Tem as de dose em cima e cada um tem os nomes. Muito bacana. Acima e fica usando. É bem legal. Cara, muito bacana aqui o ambiente. Deixa eu dar uma caminhadinha agora até o fundo aqui. Só pra o pessoal dar uma conferida. Aqui é o palco, ó. É. Aqui tem o palco atuário. Ele pode ser a... tu pode agendar ele de segunda a quinta. Os horários... Todo fechado com vidro aqui, ó. Todo fechado. Isolado acusticamente, claro. Iluminação tem tudo. E final de semana, sexta, tem música ao vivo e um sábado por mês. Aqui o nosso... Alex, a banha pro pessoal da Reabusa. Aqui o especialista das motos aí, Alex. Tudo jóia? aqui é o espaço do Alex, então. O pessoal traz a moto aqui e faz o que? Faz toda a manutenção, faz a revisão, revisa tudo. E aí faz esportiva, custom, trail, o que for. Aí, ó, pessoal. Tem mais essa facilidade. Ó, só pra ter uma ideia aqui. Tá o Alex aqui. Sim. E aqui tá toda a loja aqui, ó. Aí aqui tá a botique da Intermoto. Ah, e aqui vai, a loja tá aqui, né? Então, a gente tem os acessórios da Intermoto, nós temos fabricação própria de roupa térmica e temos as bolsas internas de alforgem praticado pela gente também. Temos um outlet de alguns produtos que tinha na TAC, né, né, quando existia. E temos o garagem aqui, ó. E aqui chegou um lote aqui, pessoal. Isso aqui, ó, tudo, tudo camisetas aqui, ó. Venham, venham aqui conhecer. Tem higienização de capacete. E aí vamos... O que é de capacete, Fabrício? A higienização, ela... faz uma oxio... higienização, matosácara, o cheiro de novo de boleros. Tá, tá. Desmonta todo o capacete, monta ele de novo. Não, ele só matosácara. Ah, tá. Ele faz a limpeza do... Ele faz uma higienização, aqui a barbearia, agendado, ou no sábado o barbeiro fica à disposição. Só pra pessoal entender, então. Entrei lá na frente, aí tem ali o bar, tem o palco aqui fechado, né, tem ali a oficina aqui do lado. Tudo aqui entra com a moto, ó. Pode entrar com a moto, entra. Aqui o Fabrício tava explicando aí a barbearia com agendamento. E aí tu entrou... Tu entrou no barco aqui do Fabrício e estaciona a moto aqui, ó. Aqui dentro. Bota o paciente ali e vai lá pra construção. Aqui é a lavagem técnica. Ah, não molha, não vai conduzir. Ah, que faz a lavagem, tem tipo uma banheira, né, uma bacia aqui pra... Banhe de água, é só de... Sim, sim. A lavagem, como é que é, Fabrício, que tu falou? Uma lavagem técnica. Técnica que não tem lava-jato, não molha com brilheira. Ah, é sim. Faz o detalhamento com o produto que daí não tem água. Nós temos dois lavadores certificados com curso e trabalho praticamente três anos. Aham. Abre um palco e um estacionamento. Então a ideia é... Muito bacana. Essas fechadas, por exemplo, a gente bota a banda aqui, o pessoal coloca a camisa, eu gravo mais vezes pra cá, ou só estaciona no dia a dia e coloca a pé pra lá. Muito legal. Temos 680 metros da disposição dos motocicletas. Não, o bacana é que daí a gente entrou lá com a moto, a moto não fica lá na frente. Não, não fica. Vem a moto, tem estacionamento, bota aqui, ó. Pendura o capacete aqui no pendurinho e volta pra lá, já apaisando. Muito legal. É, aqui vai pendurando os capacetes, coisa e tal, e fica no áudio ali curtindo o ambiente. Parabéns, hein, Fabrício. Obrigado, Rafael. Traga. Vem aí, Traga, meus amigos. Eu não estava programado isso aqui, não filmar nem nada, eu vim aqui conhecer, né. Se encantou e viu. E aí o Fabrício disse, não, vou te mostrar ali, valeu a pena. Obrigado, João. Muito legal. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí